O acidente violento entre uma moto e um veículo foi em um cruzamento de Maringá, no noroeste do estado O motorista do veículo tentava atravessar a avenida quando o motociclista seguia pela via Repare que não deu nem tempo do motociclista frear O jovem precisou do atendimento médico e estava com uma bolsa de entregas A vítima teve traumatismo craniano, fratura de perna direita e de nariz O médico que estava próximo realizou os primeiros atendimentos até a chegada de equipes do SAMU O motociclista na sequência foi encaminhado para o hospital O motorista do carro não se feriu